Bom, estou aqui com o Mão, treinador do Galatasarrada, que hoje conseguiu uma grande vitória 2x1 contra o Napoli aqui pela Copa Guri de Futsal. Fala um pouquinho para a gente como foi essa partida e como foi para construir essa vitória. Primeiro, agradecer a Deus pela vitória. Temos uma grande equipe, a gente também estava cheio de desfalques, eles também. Mas todo jogo que a gente joga contra eles é um grande jogo, então hoje não foi diferente. Infelizmente, o nosso goleiro se machucou ainda, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória. Vocês saíram aí com dois gols à frente do placar e depois, no decorrer do jogo, acabaram tomando um gol. Você acha que a equipe tem que ter um pouquinho mais de atenção com isso daí? O que faltou foi mais a troca, na hora a gente sentiu um pouco do cansaço, a equipe deles é muito rápida. Então, o nosso time caiu um pouco na correria e acabou tomando um gol. Você vai querer dedicar essa vitória hoje para quem? Para a minha mãe, para a minha esposa e para todas as mães.